Uma dica bem básica, a gente acha que Las Vegas é lindo a noite com essas luzes todas acesas Todo mundo fala que aqui o movimento maior é a noite, de madrugada, de manhã as ruas estão vazias Então a gente acha que as lojas estão todas abertas, pois não é verdade Agora são meia noite e quarenta, a gente acabou de sair da M&M's e da Coca-Cola e elas estão fechadas Tem uma loja de brindezinho com produtos bem baratinhos, fechou também E todas as outras lojas que tem por aqui fecham muito cedo, algumas fecham às dez da noite e algumas às onze Então se você quiser se programar, pode se programar para fazer essas coisas de dia Porque à noite elas não estão funcionando, infelizmente Tchau!